E a novela da Previdência Social em Mato Grosso, que já se arrasta há meses, ganhou um novo capítulo. Isso porque o governador Mauro Mendes cancelou reunião marcada com o Conselho do MT-PREV, gerando revolta entre os aposentados e pensionistas do Estado, que aguardam aí uma decisão de redução da alíquota. O repórter Antônio Carlos Silva traz as informações pra gente sobre essa questão, que ao que parece, né Antônio, continua na mesma. E aí, alguma novidade? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Lúcia, você que acompanha o Jornal do Meio Dia. A reunião deveria ter acontecido na última quarta-feira, dia 21, mas como você disse, ela foi cancelada. Ficou pra semana que vem. Qual que é a situação de momento? O que nós temos? A reforma da Previdência, que foi feita pelo governo federal no ano de 2019, decidiu o seguinte. No Brasil, servidor público aposentado ou pensionista, que ganha benefício acima do teto do INSS, deve pagar contribuição previdenciária mesmo aposentado de 14% naquele valor que excede atualmente R$ 6.433. Agora, aqui em Mato Grosso, a regra é diferente. Os 14% são descontados de servidores públicos aposentados e pensionistas sobre um outro valor. E é sobre isso que a gente conversa agora com um integrante da comissão que representa aí os servidores aposentados da educação. Vera, qual que é o valor que é descontado desde o ano passado aqui em Mato Grosso? Segue a regra federal que foi aprovada pela reforma da Previdência ou é outro valor? Boa tarde. Boa tarde. Não, não segue a regra. O Mato Grosso, na sua reforma, na Lei 654, aprovada em janeiro de 2020, enquanto o federal e outros estados mantiveram esse 14% a partir de seis salários, como você disse, R$ 6.400, o Mato Grosso vem descontando a partir de um salário. Então, foi tirado dos aposentados e pensionistas cinco salários mínimos. O desconto a partir de um já é descontado. Assim também ocorre com as doenças incapacitantes, que no federal são R$ 12.800 e no Mato Grosso ficou R$ 6.400. Então, a gente vem fazendo essa luta desde o ano passado. Nós temos uma comissão da educação, porque essa diferença de R$ 800 mil para servidores da educação é muito alto. É o plano de saúde que essas pessoas pagam. E a gente vem apresentando, tanto na Assembleia, como através de entrevistas na mídia, o que essas pessoas estão passando. Então, não é um chororô, como dizem, né? É uma realidade. Eu penso que de 11 para 14, meio que se acomodou essa história. Agora, essa é o que foi tirado da gente de 1, ou seja, de 6 para 1, isso não vai se acomodar, porque está faltando muito, as pessoas estão sentindo muito. Então, é impossível você estar passando por tanta dificuldade e deixar que isso se acomode. Quem que define isso em Mato Grosso? É o Executivo, é o Legislativo, é o Conselho do MT-PREV? Explique para a gente, para a gente entender. Quem que define a regra para seguir o federal ou ter uma regra diferente, como está acontecendo? Bom, toda lei é aprovada, é apresentada pelo Executivo e aprovada pelo Legislativo. Nessa aprovação, que eu já comentei em janeiro de 2020, ficou mais focado no 11 para o 14. E esse confisco que foi feito de 6 para 1, ficou nas entrelinhas e passou. Bom, enfim, já foi apresentado um PL para mudar isso aí, não conseguimos. Agora, quem tem os dados sobre se é possível, se não é possível, se tem caixa, se tem déficit, é o Conselho da Previdência. Então, é por isso que nós estamos bem voltados, porque assim, não é a primeira vez que já foi adiada essa reunião. E a última reunião, dia 21, foi adiada novamente. O Conselho da Previdência, por isso que é um Conselho, ele é soberano, ele tem dados para dizer, olha, existe condições de se pagar, sim. Obrigado aí pela entrevista, até uma próxima. A produção da TV Vila Real entrou em contato com o governo de Mato Grosso. A próxima reunião do Conselho do MT Preve acontece na próxima quarta-feira, dia 28. Camila, é com você. Obrigada, Antônio, pelas informações e nós vamos acompanhar de perto toda essa questão, essa novela, como eu já disse, esperando que ela tenha um fim breve e feliz e digno para os aposentados.